Fuga da Lívia Entrada do município de Castilho Próximo aqui ao posto do check-up Algum manifestante aí Alguma pessoa aí desocupada Colocou fogo aí nesses pneus E atrapalhou aí metade da via Do sistema militar já pelo local E algo que indica aí Não identificado aí o autor Que usou aí esses pneus Para colocar fogo na via Sentido aí quem sai da cidade de Castilho Polícia militar já pelo local Controlando aí pedindo Apoio aos outros órgãos Corpo de Bombeiros Unidade da via Rondon E policiamento rodoviário O que é 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 que é